E aí galera, voltei com mais um vídeo da semana de Clash of Plans E vamos lá galera, e vocês estão reparando galera uma diferença Eu também reparei essa diferença agora, eu abri ele agora Aí ele tá fazendo, baixando o conteúdo Eu acho que ele atualizou galera, olha só que massa Tá muito massa essa atualização, com certeza, olha só É a atualização de Natal né, olha só véi, que louco Gostei dessa atualização, tá tudo, é Natal ó Tá só nevando, a única coisa que eu achei diferente é isso Não sei que quando a gente vai pra outro lugar ele mude Deixa eu melhorar agora os muros, eu acho que agora dá pra melhorar mais ou menos os muros Melhorar todos eles Acho que não tem mais muros pra melhorar não né Acho que não Deixa eu ver Tem um Tá agora, vamos atacar né, como Eu vou melhorar mais Mas eu acho que o próximo vai ser o que Deixa eu ver como é o próximo Caraca, esse aqui é melhor hein É mais caro Tá bom de muro caro, se não eu vou gastar quase só do meu dinheiro Tá, então vamos lá Tacar um aqui Vamos lá ver Ó, eu tô melhorando o meu muro esse Que legal ainda tá Quando você vai pra atacar ele fica ainda Gostei dessa atualização Vamos procurar Às vezes depende, tem que ser um cara mais ou menos fraco Tem que ser forro Tem que ser, deixa eu ver isso aqui Vou atacar isso aqui, pronto Primeiro, caraca meu, peraí né Deixa eu lançar um aqui Ah, nem vi cara Ah, nem vi cara Tem que ser, deixa eu lançar um aqui Tem que ser, deixa eu lançar um aqui Ah não, uma bilha Caraca, não vai ser uma bilha Caraca, eu consegui, eu não sei como Ah, ele não tem nada, eu não sei Caraca, eu consegui ainda Eita Difícil só Ah, a porta aí ó Não tá mais bem agora Eu acho que é quando você vai atrapalhar Talvez não vai atrapalhar Gostei dessa atualização É praticamente um especial do Natal Consegui E aí, olha aqui, olha aqui ó Olha aqui ó, já tá no mundo Praticamente Bom galera, então foi isso aí Semana aí, deixa eu colocar agora uns carinhos 45 né Mais Mais Não vou treinar todos Eu acho que eu vou colocar Só 5 não Só 1 Então bota lá uns 45 Deixa eu aqui treinar aqui Arqueira Não, não Tanto não Só uns 30 3, tá bom Pronto Tá bom 30 e 15 E aqui também Mais um pronto E mais Dois Pronto É Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É 1 E a semana de Clash of Clans Tá Quase até final Ainda falta Aqui Ah, eu tô no quarto dia Ainda falta 5, 6, 7 Tá Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Vídeo no todo dia Curta, se inscrevam E falou galera Tchau